Diante do ano eleitoral, a equipe de reportagem da Docton TV esteve nas ruas de Caratinga e ouveu a população sobre suas expectativas no cenário político do Brasil, bem como da cidade em que vivem. Durante as conversas, o pedido por mudanças foi unânime. Diante de tantas notícias de corrupção, desvios de dinheiro público, descaso com a saúde e educação, a crise enfrentada atualmente, o desemprego, entre outras questões, a população afirma que está cansada e muitas vezes desacreditada da política. O que o nosso país precisa? Que a população se una para reivindicar os seus direitos. Por exemplo, quando você estraga um carro na BR por causa desses buracos, a população tem direito de exigir, de levar o governo, a justiça para consertar o carro. Só que ninguém sabe desse direito. O que o povo brasileiro quer? A menina, o povo brasileiro quer primeiro acabar com a droga, segundo essa roubação. E botar um governo lá que seja inteligente, porque o nosso mundo está quebrado e está todo arregaçado, o nosso Brasil. É muita obra que eles vêm roubando já há muito tempo, só que agora que foi estourado. Precisa de gente nova que tenha fé em Deus e consciência, né? Porque se não tiver fé em Deus e consciência, não ia dar nada. Está um fracasso, está muito ruim, está muito ruim. As coisas não estão tendo, principalmente se tratando de lei, né? Não está tendo mais regras, não está tendo limites, a infração está um absurdo, né? Está complicado, está difícil. Tem que mudar muita coisa. Precisa. Gente com a mente mais nova, né? Gente que não rouba também, né? Porque esse país nosso que mais tem, não está tendo é ladrões. Sempre colocando filho, parente, cunhado, primo, papagaio. Então, ou seja, tem que mudar, tem que ter políticos novos para mudança de direção, mudança de conceito, de mentalidade. Eu acho que com certeza é necessário essa mudança no cenário político. Eu acho que a gente tem que começar por aí também. Em relação ao nosso município, os problemas enfrentados no setor de saúde foram alvos de muitas queixas da população, que demonstrou insatisfação e indignação com o quadro atual. E eu queria falar a respeito da nossa cidade, da política da nossa cidade, que eu acho que no momento está ruim. Porque a nossa cidade não tem área de saúde, que está muito ruim, né? A gente vê aí na nossa cidade que o poder financeiro da nossa cidade é bem grande. E a gente vê nas cidades vizinhas, algumas cidades vizinhas, poder bem menor, que a gente vê que a área de saúde está bem melhor que aqui. Nós temos áreas, nós temos nossas áreas, nossos postos de saúde dos bairros. Estão tudo ruins, no meu bairro mesmo tem um posto que está fechado, começou a obra, não terminou. Então, se uma verba dessa é destinada para uma instituição particular, por que ela não é destinada aos bairros, aos postos de saúde do bairro? É um absurdo, né? Como se diz? É roubar na nossa cara e a gente não fazer nada. Porque como é que eles financiam uma coisa que é particular e aquilo que é público, eles não ajudam. Ou seja, a gente paga o imposto que é para a saúde. Só que aí, se a gente quiser ser atendido, a gente tem que pagar a consulta no hospital particular. Estive conversando com os vereadores para dar mais assistência à população dos bairros, né? Na área da saúde, os postos de saúde, não tem posto que não tem médico. A gente não tem uma ambulância nos autos dos morros aí. Às vezes precisamos de sair das nossas casas de madrugada. Não tem como estar pegando um carro, não tem condição de estar pagando um táxi para estar levando. Isso aí eu estive conversando com os vereadores há um tempo atrás aí e eles falaram que ia dar toda assistência para nós lá dos bairros. E a gente não vê nenhum vereador passando aí nos bairros, mas na época de política todo mundo chega, vai, conversa. A saúde está péssima, né? De todo lado que você vai, não estão resolvendo nada. Igual a minha mãe mesmo surgiu com a sua móvel, veio no hospital, mandaram de volta para trás, só passaram remédio, tomaram remédio, está lá até hoje doente dentro de casa. Tornou trazer de novo, fizeram a mesma coisa de novo com ela. Você tem doente dentro de casa, não fizeram um exame para saber o que tem, nem nada. Eu acho que é muito pouco caso com as pessoas. Você acha que aqui em Caratinga a prioridade deveria ser o quê? A prioridade deveria ser a saúde, que é o que está precisando demais da conta. A UPA é, pelo amor de Deus, uma vergonha, né? Tive com a minha madrasta internada há pouco tempo lá. Tinha um senhor lá que me tratou muito mal, muito mal. Eu disse para ele até que ia chamar a polícia, porque me tirando lá, eu fui fazer uma pergunta para a médica, sobre a situação da minha madrasta que estava internada lá, tinha mais de oito dias, e médico nenhum me passava informação do estado de saúde dela. Então nós temos que cobrar isso dos políticos, porque eu acho que o que está faltando é uma política mais justa, mais correta. Então, quer dizer, a grana está tendo, tem dinheiro. Porque você está vendo aí que o dinheiro veio. Mas onde está esse dinheiro? Está sendo bem distribuído? Então eu acho que a população deve, eu acho que os políticos têm o direito de explicar à população o que está acontecendo. Por outro lado, é preciso que a população, apesar das dificuldades enfrentadas, não desanime, pois apenas através da política exercemos nossos direitos enquanto cidadãos. É preciso conscientizar que as mudanças virão com a mudança de cada eleitor no momento do voto. Então eu acho que as mudanças virão com a mudança de cada eleitor no momento do voto. Então eu acho que as mudanças virão com a mudança de cada eleitor no momento do voto.